Apenas 10% da área plantada no Brasil tem agricultura irrigada. A técnica usa pouca água e menos espaço de plantio. O assunto foi discutido hoje no 8º Fórum Mundial da Água. Quem tem mais detalhes ao vivo, está lá acompanhando o fórum, é a Mariana Junkman. Oi Mariana, boa noite. Olá, boa noite, Catiúcia, Pedro. Pois é, esse número foi apresentado pelo ministro Blairo Maggi, da Agricultura, que participou hoje de um painel aqui no Fórum Mundial da Água, e no qual ele relatou que 90% da agricultura brasileira é não irrigada, ou seja, utiliza apenas o ciclo natural de chuvas. Mas a Agência das Nações Unidas para a Agricultura, a FAO, divulgou um estudo também aqui no fórum hoje, no qual estimula o uso da irrigação na agricultura, porque isso aumenta a produtividade em relação à área plantada, reduzindo ali o que a gente chama de fronteira agrícola. Você vai saber mais sobre isso no VT, agora, na reportagem de Soane Guerreiro. Grande parte dos alimentos que comemos todos os dias vem da agricultura. E até 2050, esse consumo deve aumentar em quase 50%, segundo dados da ONU. E com a necessidade de alimentos para abastecer um número maior de pessoas, um dos grandes desafios do futuro é produzir mais com menos recursos hídricos. E uma das soluções para isso seria investir na agricultura irrigada. A técnica utiliza uma fonte de água na produção, como um reservatório, rio ou lençol freático. Já a agricultura não irrigada é aquela que depende totalmente da chuva. Com a irrigada, como você pode produzir duas vezes ou mais por ano, então você pode produzir no espaço menor a mesma quantidade de alimento que você produziria no espaço maior para uma atividade não irrigada. Hoje existem 70 milhões de hectares plantados no Brasil. Apenas 10% usam a agricultura irrigada. Se você faz um processo de intensificação mudando de não irrigada para irrigada, ou de irrigada com baixas tecnologias, com irrigada de alta tecnologia, você vai conseguir produzir muito mais alimento e vai poder conseguir chegar em 2050 com a produção que é necessária para manter 9 bilhões de pessoas no planeta, sem tocar na Amazônia. O levantamento da FAO lançado hoje mostra áreas com potencial para serem irrigadas no país, regiões como o semiárido nordestino e o cerrado. O estudo também traz estratégias para o uso racional dos recursos com menos investimentos e destaca a importância do acesso a insumos e de infraestrutura de transporte e escoamento da produção para implantar a técnica. Tem sido feito vários trabalhos como o Programa Produtor de Águas e outros que buscam favorecer, enfim, minimizar essa questão do escoamento superficial da água que acaba levando nossos nutrientes, levando nosso solo, gerando erosão e fazendo com que essa água infiltre, você consiga permanecer com o solo úmido por mais tempo e faça com que as plantas cresçam melhor e minimizando também o impacto sobre o meio ambiente. Pois é. E hoje também o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, anunciou aqui no fórum que o governo vai editar uma medida provisória justamente para estimular e incentivar ali os produtores rurais a utilizarem a irrigação em suas terras. Também aqui no fórum hoje, parlamentares do mundo todo, de diversos países, assinaram um documento com compromissos ali voltados para a segurança hídrica em vários locais do mundo e também para a universalização do acesso à água potável. Mas olha, esses são alguns dos assuntos muito sérios que foram discutidos aqui no fórum hoje, mas aqui também há um amplo espaço de convivência voltado inclusive para crianças e jovens. O Paulo Leite, que já está aqui ao meu lado, é quem vai falar um pouquinho mais sobre isso para a gente hoje, né Paulo? Boa noite. Isso, Mário. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Bom, a Vila Cidadã é esse espaço inteirinho aqui atrás da gente, esse grande pavilhão. Tem jogos, tem cinema, tem muita parte interativa para crianças, jovens, adultos e idosos também. Outra grande diferença é que essa parte é a parte gratuita, de graça do fórum. Ontem a gente fez aqui os links da parte paga do fórum, lá das exposições. Essa é a parte de graça aqui do fórum. Agora, voltando a falar de coisas, de assuntos mais sérios, as iniciativas que foram premiadas no ano passado, em dezembro do ano passado, foram reapresentadas aqui. São iniciativas verdes, sustentáveis, premiadas pela Agência Nacional de Águas em dezembro do ano passado. Além disso, eu acompanhei hoje um debate sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável bancados pela ONU. Veja aí. A ONU elegeu 17 objetivos que aliam desenvolvimento e sustentabilidade três anos atrás. Acabar com a pobreza e com a fome são dois deles. Proteger o meio ambiente e combater mudanças climáticas são outros. O tempo de promover essas alterações já está correndo. O prazo termina em 2030 e a ONU aproveitou o fórum para lembrar o mundo que os objetivos foram discutidos e aprovados em Assembleia Geral. É compromisso, portanto. Um dos objetivos fala especificamente sobre água. A assegurar a disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento para todo mundo. Esse foi um dos assuntos do fórum hoje. Oito especialistas de diferentes países discutiram a gestão da água. Todos admitiram, esse é um dos grandes desafios do planeta. Um deles alertou, em vez de diminuir, a escassez de água está aumentando. E outro concluiu, é preciso integrar governos e empresas e fazer com que os países trabalhem juntos. E aí